E aí pessoal, de boa? Bora pra mais um vídeo e hoje, o Cleber vai dar uma pausada aqui, então vai acompanhando, o Cleber já apareceu aqui no canal, já fez uma viagem, a gente foi fazer uma formação juntos, já tem uma entrevista minha no seu canal, no Papo de Barbeiro que você foi lá, é isso, é isso. Cortei o cabelo com você, e hoje vai ser o contrário, o Cleber está criando os conteúdos aí, logo vai estar disponibilizando, então vou deixar o Instagram dele aqui na descrição, link do canal também. Pode ser, vamos lá, começar não tem muito vídeo não, mas já vai ter bastante coisa legal. Então vai estar na descrição, então só vamos, aqui ó, sem regra, é o que tiver que fazer, então vai acompanhando aí o papo que vai ser bem da hora, é a primeira vez que eu venho aqui na barbearia que ele trabalha, aqui é tipo Lisboa, mas é pra cima de Lisboa, é, ou de Velas. Pô, Portugal é o maior doideiro pra você saber, tipo, eu não sei a diferença ainda 100% as zonas de Portugal. Mano, eu achei que eu nunca ia cortar esse cabelo, mano, caramba, que surpresa da hora, caralho. Da hora. Eu já tava, já tem um tempão que eu já tinha pensado, falei, mano, vou deixar, vou falar pro Cleber cortar meu cabelo. Aí pessoal, a ideia é fazer um mullet, tá ligado? Tipo, fazer um fade aqui nas laterais, nossa, já tem, eu não tenho nem ideia de quanto tempo, se tem talvez dois anos e meio, três anos, que eu não faço um fade na lateral, então vai ser insano. Começou com um taperzinho aqui, ó? É, eu já rapava aqui do lado, metia o zero mesmo. Agora a gente vai começar daqui de cima e daqui pra baixo e já era. Credo, aí sim. Então bora, vou começar a fazer uma divisãozinha básica aqui, só pra deixar a área que a gente vai fazer. Pessoal, aqui tem barulho de cliente, barulho de barbearia, normal, a gente vai gravando o que dá. Vai ser bacana isso também, pelo ambiente. Aqui a barbearia é num shopping, é bem bacana o espaço aqui, bem organizado. Geralmente, quando um cliente chega aqui pra poder cortar assim, que o cliente eu vejo que ele tem muito tempo de corte, ou uma barba muito grande, eu sempre faço uma primeira pergunta. Tá certo disso? Posso dar a primeira tesourada? Vai pra cima. Me manda embora. Então bora. Já fui, sim. Vai perder até o rosto aqui. Talvez esse pessoal não conhece muito bem, mano. Você tá em Portugal há quanto tempo já? Mano, eu cheguei aqui no dia 1º de fevereiro de 2020. Tem mais de dois anos já, né? Mas eu falo agora com o pessoal que eu tô começando a viver agora, né? Portugal. Porque a pandemia barrou muita coisa assim, né? De projeto e tal, de ideia pra gente fazer e tudo. Nossa, foi bem quando você chegou. Foi qual mês? Foi em fevereiro. Nossa. Aí no dia 10, eu comecei a trabalhar aqui. Demorei 10 dias. Tem gente que me pergunta, ah, é difícil trabalhar em Portugal como barbeiro e tal. E assim, pra mim foi muito rápido, cara. Eu achei bastante rápido pra achar, sabe? Lógico que no começo fica aquela ansiedade, né? Sabe? Pô, será que eu vou conseguir e tal? Mas foi bem de boa. E por acaso, não sei, eu acho que eu já contei essa história no canal lá. Eu comecei aqui de um jeito bem inesperado. Que eu nem imaginava realmente que eu ia trabalhar aqui na Unflick. Lá no Brasil, quando eu comecei a ver essa situação de barbearia em Portugal e tudo. Eu encontrei um vídeo da Unflick e tal. Aí quando eu cheguei aqui, eu achei um anúncio que não tinha nem foto, não tinha nada. E quando eu cheguei pra poder fazer a entrevista, era um flick. Ah, né? É tipo a barbearia que eu tinha visto lá no Brasil, entendeu? Aham. Aí, porra, na hora eu nem acreditei, né? Na hora. Então é a única barbearia que você trabalhou desde o começo da época. Desde o começo. O pessoal acha, tem a impressão de que, porra, você só consegue crescer. Tudo bem, né? Quando você é dono da tua parada, eu gosto que você consegue crescer. Mas, gente, se vocês se dedicarem num lugar também que, lógico, tem uma ideia de crescimento, sabe? Que tenha um plano de crescimento, você consegue, da mesma forma, atingir os objetivos e tal. Então, eu curti muito aqui a Unflick desde o início. Porque tem um projeto educacional, né? A gente tem a academia, tem outras ideias aí também pra futuro. Então, você vê, eu trabalho com o cara, entendeu? Então, eu dou o sangue, realmente, pra fazer os interesses mútuos, assim, não darem certo, sacou? Tem gente que, ah, não é meu, não vou cuidar. Pelo contrário, aí você tem que fazer valer a parada mesmo. Às vezes o pessoal sai da barbearia porque não tá muito satisfeito, mas acho que só de mudar de barbearia ou abrir a própria vai mudar tudo, né? A solução, né? Se você não faz bem antes... Pois é. Se você não faz bem e não dá valor pra o que é dos outros, quando você tiver o seu, aí o que você vai ter aprendido lá, entendeu? Então, não vale de nada. Você tem que, de ontem mesmo, começar a dar valor pras paradas, saber a importância das coisas, entendeu? Mano, eu tenho uma leve impressão que eu tô sendo muito conservador aqui, eu acho. Eu também acho. Mas eu quero estar aí, faz desse lado assim e do outro lado você... Sem, né? Você... Pode crer. Você faz... Mete o louco. Eu nem sei como agir como cliente, mano. A gente não precisa fazer na cadeira, mano. Geralmente o cliente faz assim, é... Dois, dois lados e atrás. Aham. E a tesoura em cima. Quero um degradê da 3, por favor. Ou então você fala, quero aparar o bocadinho. Então aqui desse lado aqui eu vou fazer um pouco... Fala pra vocês, viu pessoal? O degradê do menino é brabo. É, tem que fazer, voltar a gravar os vídeos aí. Isso que eu ia falar aí, até pro pessoal também, é... Independente, a gente não precisa de ninguém pra poder fazer as coisas. Não é essa a mensagem também que eu quero passar. É, isso era o momento perfeito, né, pô. É, começar e no meio do caminho você vai... Vai se virando, né. O maior exemplo pra mim disso aí é o Barbosa que você falou. O cara... É, foi o 27 do Barbosa direto. Só com o celular eu lembro que ele tinha chegado a 100 mil no YouTube. Toma essa, né. E a gente aqui falando, ah, não tem... Aham. A gente não, né. Nem era um iPhone, né. Pois é, galera. Mas vai dar certo. De levinho. Chave. Do outro lado eu vou bagaçar logo no... Você já vai pro outro lado? Eu queria te falar que tinha uma surpresa pra você trabalhar. Eu queria que você trabalhasse pra ela pra ver. Ah, é? Pra ver? Caramba. De primeira já é bem leve. Aí, pessoal, ele vai trabalhar com a NG308. Você nunca trabalhou com a W Mark? Não, por acaso, não. Então, vamos ver o que você vai achar. Mas de cara eu já achei ela muito leve. É bem leve, né. E o design dela também, pô, bonitão. Curti pra caramba. Vou começar aqui numa técnica que você é bem fã. Vou dar um clipe rezão aqui, já que é pra cortar. Aí sim, é. Ah, vamos deixar esse mais desconectadão, né. Mas esse aí é a parte que tem um lado mais... Que tem mais cabelo, né, na real, né. Que tá maior, né. Vamos lançar um clipe pra ver como, hein. Chave, hein. Receba. Receba. É o Cerol, hein. Porra. É, né. Eu gosto dessa lama de cerâmica black. Corta muito. Eu gosto porque, tipo, assim, é silenciosa, é leve. Ia falar isso agora. É precisa, tem a catraca. Ela é muito precisa. Não faz barulho e é levinha. E eu curto máquina leve, cara. Às vezes eu tento revezar com a Senior ali. Eu sinto pra caramba, porque a Senior é bem mais pesada, né. Eu até comecei o review agora da... É mesmo a Wmark NG409. É tipo a evolução dessa. Na verdade, tá bem parecido. Ainda não vi todas as características dela, mas acho que deve ter um pouquinho mais de bateria e ela já vem com a Lâmina Taper, que essa aí eu cadavitei, ela vem com a Feige, essa aqui. E ela é toda vermelha com branca. Essa Lâmina é você que colocou? Foi. Ela vem com a Lâmina Feige, essa aí. Mas agora essa já vem com a Lâmina Taper, a 409. Tá sensacional também. É bacana que eles sempre mandam uns extra. Então ela vem com a Lâmina de Metal, mas eles mandam a Lâmina de Cerâmica Extra. Mandaram uma capa de porta da Wmark, que tá bem bacana. Mandaram um pente e um grip. Demora muito pra chegar, cara? Não, não, não. A Wmark, normalmente, demora, sei lá, 10 dias. Até pro Brasil tem chegado mais ou menos em 10 dias. O pessoal lá deve ficar doido, né. É, nossa. O pessoal tem utilizado muito a Wmark. Cara, pra mim, não perde nada, pelo que eu tô usando aqui, não perde nada pra UOL. E olha que eu sou enjoado, tá. A vida toda de profissão, eu sempre trabalhei com UOL. Nunca curti mais pela anatomia da máquina, tá ligado? Porque, tipo, a Babyliss é muito boa, só que eu não me acostumei com a anatomia dela. A pegada, tipo, é redondona e tal, né. E ela também é bem maior, né. Então, eu sempre preferi. Eu terminei um review hoje, como você já usa essa gama, talvez você gostaria. A Ergo. Ver a Ergo, eu tava utilizando ela hoje, bacana. Olha, e pra mim, ela complementou uma coisa aqui que a UOL não tem, que é esse clique aqui, ó. A catraca. Muito boa, meu irmão. Sou de bola, mano. Mano, eu tô na dúvida aqui. É o que você quiser. Vai ficar no curto legal. O forte é seu. É porque o curto também, essa pegada mais punk, tá ligado? Não, é? Eu ia falar... E o punkzão não tem de verdade. Eu ia até falar de meter o risco, mas como vai cair desconectado, nem vale a pena. Cara, o teu cabelo é top de fazer o fade. Hã? Quem fez o seu aí? Foi o Alan? Foi o Alan. Brabo. Ele manda bem bom, também já tá crescendo, já tá na hora já, mas ele... Tá foda. É foda também, dá? Aí. Tá, nossa. Insane. Rabão. Prego. Na regola aí. Sabe o que eu pensei, que a gente poderia ter feito? Um freestylezinho aqui, alguma coisa. Se você quiser lançar um risco aqui, né? Acho que cabe, hein? Tá terminando, hein? Tá quase terminando, fiz aqui uma palhaçada aqui do lado. Insane. Nossa. O anado aqui tá mais mil graus. Caramba. Aqui tá mais under grau de não. Pessoal, tipo, eu vou usar ele mais natural, né? Tipo, com aquele movimento mais encaracolado. Porém, como a gente não vai lavar aqui, que não vai dar pra aplicar um produto, usar um difusor, o Kleber vai dar uma secada, talvez levantei ele um pouco mesmo. Até pra, se quiser, fazer uma foto, só pra... Ou depois mostrar no vídeo aí, mas pode dar um volume, né? Pode sacar como você quiser. Dá pra gente fazer uma foto ali dentro, a gente prepara o ring light aí, pra fazer uma foto... Nossa, tá insano. Nada, velho. Muita gente fala que não tem como tirar uma foto boa, de qualidade, na barbearia, porque é muita correria, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O macete, a dica, assim, que eu uso, e eu acho que funciona, é você já deixar o espaço pronto. Com certeza. Pra não ficar precisando montar e tal. Ah, mas, tipo assim, ah, não tem uma parede branca. Aí eu vou montar ali, então, o cenário, aí depois você passa ali e mostra como é que é. Tem como você colocar um biombo de papelão, de papelão não, de... O material é tipo um papelão, mas você manda fazer mesmo numa gráfica, e aí você fica ali com aquele tipo de fundo, assim, posiciona até na cadeira aqui, dá pra você tirar a foto e tal. Então, às vezes, é questão da galera pensar mesmo que dá pra tirar uma foto maneira na barbearia, assim. É isso, é isso. Vamos, então, pro pessoal ver. Basicamente, é isso aqui o corte, a gente vai terminar, e quando estiver tudo limpinho aqui, a gente mostra aí como é que ficou. É isso. Pode ser? Demorou. Olha aí, tem um espaço aqui, que é o que ele vai fazer de estúdio, né? Que ele montou aqui. Vou mostrar aqui como é que tá, ó. Ele colocou o fundo ali, ó. Tá vendo que é tipo um papelão que ele disse? Então, dá pra você montar o fundo branco, assim. Aí, colocou o ring light, então, eu vou sentar ali, vai ter o fundo branco e vai ficar a chave. Eu vou ter que parar o vídeo agora pra ele usar a minha câmera pra fazer a foto, mas já mostramos aí o resultado. Insane. Nem sempre essas fotos que a gente vê na internet dos formatos tem a ver realmente com cortes. Vocês veem que eu nem cortei o cabelo dele na tesoura, em cima e atrás. E só com a modelagem deu pra poder pegar, tipo, um formato mais quadrado, assim, sabe, mano? Aham. Aqui. Vou dedicar um tempo aí no final do corte aí. E a modelagem é mais importante também. Ficou irado, mano. É isso aí, pessoal. Depois já deixa aí. Deixa um comentário falando o que você achou do corte. Combinou comigo? Acho que tá muito chave. Depois comentei o que você achou. Como eu disse, vou deixar no Instagram do Cleber aí. Mas já voltamos aí pra finalizar. E é isso aí, ó. Finalizado. Na régua. Nossa. Finalmente eu voltei esse cabelo. Fazer um louvor de prendeiro. É isso aí, pessoal. Deixa um comentário aí falando o que você achou do corte. Acho que ficou muito chave pra mim, né? Bem minha cara mesmo. E... Vai lá no Instagram lá. Daqui a pouco vai soltar essa foto aí. Que a gente tirou umas fotos da hora ali, né? Tirou umas fotos chave. E depois eu vou deixar aí na descrição do Instagram do Cleber. E vai dar o trabalho dele. Vai ver um conteúdo também aí pra vocês aí de Portugal pra gente somar. É isso aí. É isso. Vai ver a experiência dele aqui em Portugal também. Você que curte a vida em Portugal vai curtir. Então é isso aí. Logo que tem mais vídeo lá. É nóis, irmão. Obrigadão pela visita, tá? É nóis. Retribuiu aí o corte lá. É isso. Tamo junto. É isso. Pode ver mais vídeo. Valeu. Pode ver mais conteúdo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau, tchau.